Fala galera, bom dia, mano aí na área. Começando aqui mais um vídeo do canal, Vida de Motoka. E é isso aí galera, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Estou aqui no Vianimura. Aqui dá pra ver uma partida, dá pra ver a Brahma, quase toda. É um bairro bem distante, sabe? Eu sento. E tá mais nas entregas. Eu sei que tá chegando agora. Já vai curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo aí pra dar aquela fortalecida. E é isso aí galera, tamo junto. Muito obrigada aí por todos vocês que acompanham. E esse é nó. E hoje eu ia prometer algumas pancadinhas de chuva. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.